Música Hoje nós vamos meditar sobre São José, o patriarca do silêncio. O que mais impressiona em São José é o silêncio profundo da sua vida. Tudo em torno dele é humildade, simplicidade e silêncio. O evangelho fala pouco de José. Durante séculos esteve quase desconhecido o culto do santo patriarca. Os apóstolos, os mártires tiveram seus nomes triunfantes na igreja e no esplendor das pompas litúrgicas. São José sempre oculto. Começam as manifestações brilhantes do seu culto só no século XV. Não for a luz do mundo como os apóstolos, nem a voz que anunciava aos homens as maravilhas divinas da redenção. São José teve outra e bem diferente missão. Diz Balsot, havia de ser o silêncio de Deus, o véu do templo que envolve o adorável mistério da encarnação, a virgindade de Maria e a majestade de Jesus Cristo. O silêncio, disse Faber, sempre foi o adorno da grande santidade. Encerra em si algo divino. Quase toda a vida humana de Jesus esteve marcada com o silêncio. Também Maria e José tomaram de Jesus esse silêncio cheio de beleza e de doçura. Que grandes lições e que objeto de sérias meditações não nos oferecem o recolhimento, o silêncio do santo patriarca São José. Adorável mistério, exclama na eloquência, a águia de Metsu, José, possui em sua casa o objeto que pode atrair os olhares e a admiração de todo o universo e o mundo. E o mundo ignora. Possui o seu Deus e não deixe escapar a mais leve insinuação. É testemunha do mais portentoso mistério da encarnação e nem sequer o deixa transparecer. Os magos, os pastores em Belém, o profeta Simeão e Ana no templo, publicam as grandezas do filho de Maria. José se conserva em absoluto, em profundo silêncio. Poderia dar testemunho do mistério da encarnação e do nascimento miraculoso de Jesus? Que pai poderia ficar calado diante das maravilhas de tão grande filho? E, no entanto, apesar de tantas almas haverem celebrado com zelo e entusiasmo a glória de Jesus, nada tem o poder de fazer abrir a boca São José para o obrigar a revelar o segredo de Deus que lhe fora confiado. Admirável silêncio. Que humildade heróica! Houve na terra santo mais humilde, mais obscuro e mais silencioso? São José foi realmente a sombra do Pai Eterno, diz Hermant Eerlo, aquele sobre o qual projetou densa e profunda sombra do Pai? São José, o homem do silêncio, o patriarca do silêncio. Eis a glória de São José, ser patriarca do silêncio. Rezemos o lembrai-vos São José. Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com essa confiança venho a vossa presença. A vós, com fervor, me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos a acolhê-las piedosamente. Amém. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.